Olá meus queridos internautas gratidão por me acompanhar sempre e não esqueça do joinha no início do vídeo porque às vezes a gente acaba esquecendo até o final então para você quer me ajudar joinha este vídeo eu ofereço para o Alex Silva aliás a pegada foi bem legal viu Alex gostei essa erva que eu vou falar hoje os indígenas costumam utilizá-la quando vão entrar mata dentro floresta para caça ou circulação então às vezes a gente tem que ficar quietinho no meio da mata observar ouvir para ir à caça e nesse meio tempo podem aparecer cobras escorpiões e algum animal venenoso e nesse veneno né que pode circular no nosso sangue trazer a morte de um índio então como que eles fazem já pararam para pensar nisso como que eles fazem eles utilizam uma erva em específico que essa erva ela serve como antídoto que é o famoso antiofídico certo então é essa que eu vou falar agora que é muito interessante ela é conhecida como erva botão o seu nome científico nós podemos utilizar dois o que foi agora documentado recentemente é o eclipta prostrata não é próstata é prós trata mas o nome que é mais conhecido como científico eclipta alba eclipta alba mais conhecido como erva botão cada região do país dá um nome diferente isso é normal você encontra no brasil todo toda a região porque trata-se de uma erva daninha que cresce regularmente lugares úmidos então assim lago rio situações que acumulam água na floresta ou em terrenos baldios você encontra né então tome cuidado com quando você for ingerir uma erva que você encontra em qualquer local né se nessa não está é contaminada e etc tem um vídeo no meu canal que eu explico sobre esse tipo de situação bem interessante os índios então com a beleza da inteligência deles nem conhecimento da natureza o chamado da floresta assim como eu digo traz os benefícios então eles utilizam eles têm toda essa sabedoria então era botão é uma da sabedoria de utilização deles bom a erva botão ela ainda está sendo estudada com grande propriedade mas já tem comprovado vários benefícios que ela traz para nossa saúde que eu achei bem interessante a gente vai falar agora né então vamos começar ela tem um teor antioxidante muito forte olha que bacana ela acaba fazendo uma limpeza uma varredura no seu organismo tirando tudo aquilo que atrapalha o estresse e tudo mais ela tem um teor anti-inflamatório muito grande e isso é muito importante quando uma erva apresenta isso você vê que ela sai curando e resolvendo reparando qualquer situação no seu corpo e você fica livre né tem muitos casos de inscritos meus que a gente indica uma erva por uma função por exemplo aí eu vou te indicar uma espinheira santa para o estômago a pessoa toma espinheira santa cura outra coisa você fala mas você indicou para o meu estômago tudo bem que ele melhorou mas eu curei uma outra coisa então assim o anti-inflamatório ele faz um reparo no nosso organismo então ótimo aí você fala você indicou para uma coisa mas melhorou outra é o reparo entendeu ela tem um efeito analgésico muito interessante muito importante porque ela foi comparada com o paracetamol e o clonazepam ela tem a mesma função é como se eu tivesse tomando um desses dois medicamentos olha interessante no caso do antiofídico que é né contra a o veneno da cobra e etc todos os tipos de cobra e tudo mais eles até mencionam o nome de algumas e tudo mais nós temos um caso no brasil documentado de 30 mil ao ano então 30 mil pessoas elas são atendidas com problema de picada de cobre escorpiões e etc então para você ver como que é grande esse processo ainda mais quem mora em fazenda no meio do mato está apto ou ocorrer esse tipo de situação a qualquer momento então é complicado então se você já tem um conhecimento da erva botão que eu vou colocar nas fotos aí para vocês verem chegue na erva botão e comece se cuidar sabe ou deixa já mais ou menos ela ela preparada porque qualquer veneno no corpo ele demora um algumas horas para agir três quatro horas mais ou menos então é o tempo de você correr e ser socorrido ou senão você já deixa a erva próxima preparada ou já indicada para você já fazê-la e já tomar toma e já vai para um posto de saúde um hospital e já explica olha foi picado de cobra de escorpião e já tomei um antifídico que é o erva botão já para adiantar mas aí você se for necessário receber um medicamento excelente mas os documentos dizem que é 100% de eficácia tanto que tem um instituto no rio que eu vou colocar até nos comentários aí dos do vídeo né tem um instituto no rio de janeiro que eles estão fazendo um estudo com cavalos e esse estudo está sendo muito positivo né que eles estão injetando o veneno da cobra no cavalo para ver qual é o trabalho celular para o antídoto contra a picada de cobra ou veneno de cobra que é um antifídico o como que reage então eles estão utilizando o erva botão junto estão tendo resultados bem promissores olha que bacana eu acho legal quando uma entidade estuda uma erva porque ela coloca é certeza ela nos traz um documento do laboratório comprovado isso é muito legal bom além de também ter histórias de cânceres alguns tipos de cânceres que ela está curando nós temos também um tratado anti epilético significa que ela tem um poder para tratar a epilepsia nós podemos tratar edemas né processos externos é pancada batida e etc que você pode colocar com algodão ou gase imbuído no chá coloca assim em cima do local que você tem um resultado muito positivo ela também tem um teor é imunomodulador significa que ela melhora e ativa sua imunidade por isso que como ela imuniza o seu organismo a picada de cobra também não tem efeito além de um hepatoprotetora ela tem esse essa eficácia então ela cura qualquer problema de de fígado né hepatite cirrose gordura no fígado então todo e qualquer processo é negativo doenças relacionadas ao fígado são comprovadas a eficácia de cura e nos documentos constam a palavra cirrose eu achei muito legal isso porque se você já tem esse processo porque não né é você se auto imuno ajudar o organismo certo nós temos um tratado também de cura ea gente percebe uma eficácia muito grande para a diabetes tipo 2 foi comprovado a eficácia da cura e tratamento da diabetes tipo 2 além do tratamento de problemas de pele queimadura picada de inseto feridas e pode lavar feridas tudo mais porque ela tem um processo antimicrobiano e aí ela faz uma limpeza na região quando você lava olha que interessante picada é mordida de mordedura de animais você pode lavar são todos processos que a gente consegue salvar uma vida até levar no pronto-socorro no hospital problemas assim entendeu relacionados ao invés de chegar já agonizando no local então as ervas elas ajudam a gente muitas funções em muitas formas isso que eu acho legal entendeu ela também tem um tratado anti eumíntica significa aquela ela libera vermes parasitas toda e qualquer situação que você tenha interna né porque uma vez ao ano é interessante a gente é eliminar vermes do nosso organismo todo ano tem que ter essa prática né eu acho muito interessante isso além do processo a distingente também você pode lavar ferida cicatrizar cicatrizante cicatrização da região e tudo mais ela também faz um trabalho sangue depurativo ela limpa o seu sangue imuniza e limpa olha que bacana tira todo o processo inflamatório e tudo mais tem um teor laxativo leve não é tão forte quanto a russene mas é um tratado laxativo leve tratamos também a doença arteriosclerose arteriosclerose como eu sempre falo dos meus vídeos começa a entupir os vasos das artérias com aquela gordura que mais são minerais que se acumulam ali o sangue não passa corretamente e você começa ter um problema de pressão pode vir a ter um avc e tudo mais então ela vai limpando o sangue vai varrendo os vasos vai limpando a contratibilidade dos vasos voltam e você tem uma saúde perfeita seu sangue circula perfeitamente no seu organismo evitando avc baixando seu colesterol porque quando tem esse processo né de liberação e o negócio circula quer dizer o sangue circula corretamente você também tem uma queda do colesterol colesterol ruim óbvio faz parte é todo um processo é só na medicina você entender algumas práticas que você vai entender que uma ajuda o outro e um caminha junto com o outro é interessante né além de fortalecer a parte óssea é curando osteoporose tratando a parte óssea a mineralização óssea olha que bacana repõe então significa que tem um teor interessante de cálcio na planta perfeito ajuda no emagrecimento não que seja uma planta a erva botão direcionada para emagrecimento eu tomo e eu agresso não ela tem essa função se você também ajudar certo depressão também houve casos de documentários informando que ajuda melhora e também curando a candida albicans certo para quem apresenta esse problema pode ser utilizado a erva botão que também tem uma uma resposta positiva bem legal agora um processo interessante que eu encontrei também nos estudos né é circulando pela internet teses científicas tcc faculdades que eu também vou colocar todos os comentários aí todas as todas as fontes que eu utilizo de busca de estudo eu sempre coloco aí nos comentários lá no finalzinho os comentários aí você encontra dá para você acessar e entender o que aconteceu eu acho que muitas as pessoas conhecem o minoxidil principalmente os meninos para calvície certo queda de cabelo nananã é um medicamento que ainda está em estudo e não somos a cobaia para falar a verdade ele entra na circulação sanguínea e ele pode trazer alguns malefícios para o organismo mas muitas das pessoas rapazes meninos que utilizam tem uma resposta rápida e significativa de crescimento bobo cabelo e etc então a erva botão ela tem esse processo então eu já vi muitos muitas pessoas dando a como é que fala depoimentos sobre a erva botão que faz uma aceração das folhas e do caule também e aplica na região aplica passa com algodão ou coloca gase e perceberam que o bulbo abre e volta se a crescer o cabelo eu achei muito bem interessante então eu não sei se o minoxidil vem do erva botão né do ecliptael alba eu não sei se vem dele deve ter algum outro alguma outra erva alguma outra situação aí que eles sintetizam e viram minoxidil mas dizem que a erva in natura erva botão tem comprovação de crescimento de cabelo demora muito tempo que você tem que aplicar todo dia todo dia regularmente demora é um processo demorado não aplica uma semana meu cabelo já tá né mas tem depoimentos informando que realmente é interessante fazer tratamento com a erva botão ela tem também o teor antiviral e nós temos também alguns documentos nos informando que ela é um corante então é feito um processo de extração da planta nós retiramos um corante negro e esse corante negro sintetizado ele serve como tatuagem os tatuadores utilizam a cor preta para tatuar a nossa pele com a resposta do erva botão quer dizer sintetizando a planta e os indianos e natura eles fazem um preparo e acontece o corante ficar negro e eles utilizam no cabelo fazendo com que o cabelo volte a cor normal o cabelo branco começa a voltar né começa gradativamente voltar a cor normal e eles também pintam utilizam essa cor e o cabelo fica pretinho por isso que os indianos da maioria deles quer dizer praticamente todos têm cabelo preto porque eles utilizam o cabelo cabelo deles tem brilho você percebe que é um cabelo vistoso um cabelo bem cuidado aí você fica pensando o que eles fazem erva botão então eu não sabia dessa informação dos indianos porque essa parte cabelo estética eu não tenho muito conhecimento tem uma boa parte mas não muito agora nessa parte do erva botão para mim foi uma surpresa que eu achei bem interessante né essa parte tatuagem que é sintetizado líquido e vira líquido né de tatuagem e também para cabelo a pintura os indianos pintam o cabelo com o erva botão que interessante e para finalizar nós trazemos também uma melhoria da parte respiratória né por exemplo asma porque se ela tem um antiviral ela também trata problemas respiratórios e na parte de gripe resfriados legal bacana então encontra-se um teor de vitamina c forte na planta pelo que eu percebi sim tem bastante vitamina c pedras nos rins e vesícula e como nós eliminamos eliminamos as pedras dos rins e da vesícula com decorrer do tempo utilizando chá ótimo nossa roger que bacana essa erva muito interessante a gente começou nos índios da né da mata da floresta e terminamos nos indianos na pintura de cabelo para você ver que coisa que fantástico que a natureza nos promove e nós temos aí como uma erva daninha pode você pode encontrar em qualquer local em qualquer canto desde que seja úmido que nem azedinha né azedinha também cresce em lugares úmidos então gente olha que interessante que você pode utilizar que foi uma dica do alex que eu achei muito legal falar e aí eu já fiz uma repaginada e atualizei tudo interessante gente agora nós vamos a parte bem interessante né da da receita e aí eu vou explicar para vocês como é que nós podemos fazer a receita a receita básica que nos traz todos os benefícios de ter de tratamento e cura e também belezador né e também contra os bichinhos peçonhentos por aí bom a receita nós utilizamos uma colher de sopa para 500 ml de água então meio litro de água e nós utilizamos uma colher de sopa certo perfeito nós deixamos fever mais ou menos de dois a três minutos por causa as suas hastes se você utilizar as folhas é só entrar a ebulição desligou coloca a folha dentro a bafa depois de 10 15 minutos que amor novo você já começa a tomar duas xícaras ao dia perfeito vamos começar com duas xícaras que pode se estender a três mas vamos começar com duas mas se você fizer com haste né a haste dela quando você colhe a haste ela ela é até é molinha quando você arranca ela fica um pouco mais dura mais resistente porque a prática da planta resposta da planta você pode ferver então se tiver haste e folha ferva uns três ou quatro minutos que a forma de que você possa é tirar os fitoquímicos fitoterápicos da planta que solta na água aí sim utiliza o chá certo tem também cápsulas que eu verifiquei um estudo científico que eles mencionam as cápsulas as cápsulas de 250 mg para mais ou menos 500 mg correto então de 250 a 500 ao dia seria de duas a três vezes ao dia de 250 a 300 nesse termo ou menos ou 500 logo de uma vez entendeu se for 500 utilize no máximo duas ao dia uma de manhã uma tarde se for 250 utilize três cápsulas ao dia uma de manhã uma hora do almoço e outra tarde pode ser após a comida meia hora não tem problema que assim você já ajuda o organismo né a sintetizar tudo bom contra indicações não foram mencionadas porque eles ainda estão em estudo mas é muito importante a gente respeitar e perceber as respostas do nosso organismo então se você olhar o seu organismo ele tiver uma resposta positiva e você sentir uma imunidade rápida continuem se você é perceber que houve alguma coisa sentiu mal mal estar o que seja para imediatamente de usar a erva e a erva isso serve para qualquer tipo de erva tá perfeito quanto à toxicidade não é mencionada mas pela minha visão de entendedor de ervas né é naturopata eu entendo que ela tem uma toxicidade média então a gente precisa tomar muito cuidado certo ela não é leve que a gente possa usar muito bastante intermitentemente mas eu entendo que ela tem uma toxicidade um tanto forte média quer dizer média então vamos tomar cuidado vamos fazer meio litro uma colher de sopa se você vê que tá legal que tá dando um resultado bom aí eu vou aumentar para duas colheres de sopa para um litro de água aí você aumenta e toma duas ou três vezes ao dia equiparou a minha diabetes melhorou a minha pele cicatrizou mais rápido é eu tô sentindo uma melhora eu senti que eu tô respirando melhor que meu organismo tá circulando melhor entendeu perfeito ótimo então se você se adaptou perfeito mas vamos começar com essa receita como expliquei certo dúvidas pergunta pro roger aí que ele explica pra vocês e eu acho que vocês é vão se surpreender com erva botão porque é uma erva que muita gente não conhece na maioria das vezes pessoas que moram em florestas fazendas no muito verde né local de muito verde afastado devem ter ouvido falar já dessa erva gratidão gratidão por me acompanhar não esqueça de indicar o meu canal e também os meus vídeos para as pessoas que precisam de cura e de ajuda gratidão e até o próximo vídeo meus queridos até lá gratidão gratidão gratidão